Olá, meus amores! Como estão vocês? Espero que vocês estejam bem, bem animados. Vou tentar gravar um vídeo, porque, gente, tá muito difícil de fazer vídeo. Ó, então assim, como eu já vi que não tem jeito, chegou o cliente, né? E assim eu vou tentar gravar pra vocês. O movimento tá bom, muito bom aqui na mensalha. Só que as pessoas vêm assim muito rápido, né? Montando em distância de máscara. Eu tô sem máscara agora, porque eu tô falando com vocês. Mas, nesse momento difícil, eu me sinto privilegiada e com uma vantagem, né? Porque eu tô trabalhando. Se eu estivesse em casa, não estivesse trabalhando, seria muito difícil. Então, graças a Deus, nós que somos produtos essenciais, vendemos produtos essenciais. No caso, água e alimentação, né? Como eu disse que esse negócio é um negócio que, faça chuva ou faça sol, as pessoas precisam. Mas, infelizmente, tem muitos de vocês que me acompanham que não podem abrir. E muitos comerciantes estão fechados com medo mesmo de pegar a doença. E assim, tem comerciante que eu conheço, que estão abrindo só pela manhã e vendendo só o que tem. Ele não tá comprando mais, sabe por quê, gente? Porque tá muito caro as coisas, muito caro. Então, a gente vende de um preço que a gente vai comprar, tá mais caro do que a gente vendeu. Infelizmente, é o que tá acontecendo, tá? Infelizmente, tá difícil o transporte. Funcionários na empresa, tá pouco. Então, não dá de atender todo mundo. Água aqui, os clientes tinham que escolher um cliente pra atender e cortar outro. Resumir a quantidade de água que a gente pede, 200 garrafões, 150 garrafões. Aí, eles trazem 100, 80, 70. Resumido, falta água e a gente liga. E não chega no horário que a gente pede, porque na fonte onde é abastecidas as águas, né? A gente vende água natural tratada. Ela tá, como é que se diz? Com pouco funcionário, então, se torna mais lento. E as pessoas não podem estar aglomeradas. Então, fica mais lento o serviço. Então, acaba que atrasando produtos pra nós. Acaba que aumentando o custo e muitas outras coisas tá acontecendo. Então, assim, eu sei que muitos de vocês estão passando por momentos difíceis aí na cidade de vocês, gente. E tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus que eu acredito que ele possa nos proteger do que tá acontecendo, tá bom? Então, assim, sejamos inteligentes, tá? Sábios em manter a distância, usar as máscaras e tá higienizando as mãos, tá bom, gente? Então, eu estou... A gente está num momento difícil e no canal foi lançada uma promoção, né? Que era primeiro 500 reais, segundo 1.000 reais e terceiro 1.500 reais. Quero falar como que você vai fazer pra ganhar 1.500 reais pra investir na sua mercearia, tá? Então, assim, foi o momento que veio a Sarinha que ganhou os primeiros 500 reais da Toma Sorveteria. E lá onde ela já estava, já não estava abrindo alguns dias. Então, já ajudou ela a pagar um boleto, a fazer, né, alguma coisa. Eu sei que muitos vão receber 600, mas às vezes ganha muito mais, né, do que 600 trabalhando com o seu ramo, trabalhando com a sua loja e não vai dar muito, muita coisa, ainda mais com os preços altos que estão, né? Então, vai continuar, vai aliviar, mas não vai resolver, né? E, continuando... Gente, não sei onde eu parei, né, que fui atender os clientes, sabe? Que atendi o telefone por mil coisas. Então, assim, já temos 10 vídeos concorrendo aos mil reais, né? Que vai ser dado o resultado no dia 1º, 1º de junho, tá bom? Já temos 10 vídeos, mas você ainda pode mandar. Se o teu vídeo for muito bom e você compartilhar ele, você ainda pode ganhar, porque vale as curtidas e as visualizações. Ele fica em dois canais, o meu e o do Roberto Traege. E pra você receber os 1.500, você vai mandar o vídeo no... Depois do dia 1º de junho, tá? Então, amores, pra vocês ganharem os 1.500 reais, vocês têm que mandar o vídeo a partir do dia 1º de junho. Sendo que se você mandar agora, esses dias, eu vou deixar aqui o número do Roberto e o e-mail, que é pra lá que vocês mandam, né? Porque comigo, eu não tenho tempo pra ver, tá? E assim, eu só vejo depois que ele me manda os vídeos e aí eu assisto pra poder mandar pro canal, tá bom? Fica no meu canal e no dele, Roberto e o Draege, os vídeos. A gente soma os dois vídeos, certo? Porque o seu vídeo vai valer dois, vai ficar em dois canais. E as curtidas. O que tiver mais é que ganha o valor. Então, os dez vídeos já estão concorrendo a mil, sendo que até antes do resultado, dia 1º de junho, você pode também ganhar. Porque o seu vídeo pode ser bom, a sua história pode ser bom e pode dar bastante visualização. E nisso você ainda pode ganhar. E também, gente, pra incentivar, mesmo que você não ganhe, a sua história incentiva outras pessoas. E depois de 1º de junho, você vai mandar os outros vídeos que vão concorrer a 1.500, que 1º de julho vai ser a data da resposta, quem ganhou. Então, assim, fica bem claro quem está ganhando, quem está na frente. E se você não vai mandar o vídeo, escolha alguém, alguma história que você se identificou, que você vê que precisa, que você queira ajudar. E ajude essa pessoa compartilhando os vídeos dela, tá, gente? Então, assim, eu abro o meu canal, porque o meu canal aqui é Porta de Bênçãos, tá? E é uma oportunidade muito boa pra ajudar nesse momento. Não foi feito pra esse momento, essa promoção, não foi pensada. A gente nem imaginava que ia acontecer isso. A promoção já estava acontecendo no canal, tá? Aqui com a parceria do Roberto. E eu espero que ajude muito vocês, tá? Então, se você não vai mandar o vídeo, você quer ouvir histórias de pessoas, assista. Eu vou deixar aqui a playlist dos vídeos que já estão concorrendo. Os novos desse mês, eu vou colocar dentro também. Então, quando vocês abrirem, vocês vão ver. Vou botar o número do Roberto e o e-mail pra vocês mandarem os vídeos com a regra. Conselho pra que você faça. Diga o seu nome, com quanto você começou a sua menceria, tá? Se você teve alguma dificuldade, se você souber o valor que você vendia no início. Se você pensou em desistir, se você se decepcionou, confiado. Fale uma dica que você aprendeu comigo ou outras, ou várias dicas, sei lá, você fala. Porque não tem limite de tempo, tá? O vídeo de vocês. Ah, pode ser dois minutos, pode ser dez. Não tem limite de tempo, tá? É o que você quiser. Você não vai mandar um de meia hora, tá bom? E aí, você fala. Porque, ao mesmo tempo que isso vai ajudar outras pessoas, também pode estar te ajudando nesse momento, tá bom? E é isso aí, gente. E não esqueça, de maneira nenhuma, de compartilhar pros amigos que você conhece, tá? De fazer a sua parte, pra que você queira ganhar muito esse prêmio, você ganhe, tá bom? E é isso aí, gente. Beijão no coração de vocês. E olha, eu deixei as compras de ontem, que a gente fez de ovos, que tá caro. Açúcar, sal. Eu deixei lá no outro canal, empreendedora Laureane, tá bom? Já compartilhei lá. E é isso aí. Sucesso pra vocês e beijão.